O Boutos quer jogar, BT? Pesse? Tá querendo, tá no A&Lab aqui, ó, treinando. Eu sei da minha vaga. É? Vai vazar? O Bruninho é uma rainha, filho. Não, vou passar não, mas vou botar, né, pô. Eu só queria... Gal, tá escutando? Eu tô, tô. Cara, vamos ver se eu consigo falar, né, sem me emocionar. Primeira oportunidade que eu tô tendo de jogar com você, eu acho que pra todo mundo é um, assim, um prazer enorme. Tava tremendo aqui no primeiro mapa. E as pessoas te agradecem de muitas coisas. Mas eu queria te agradecer de uma coisa que vem lá, tipo, da minha adolescência, basicamente infância, né? Eu comecei a jogar CS no 1.5, e eu cresci vendo você, o Kiko, o Kogu, a Liche, o Aprendiz, essa galera toda jogar. É... E eu joguei com a Ná 1.6. E se pra mulher era difícil hoje ainda, naquela época era muito mais difícil, né? Então, o único título que eu tenho em LAN é uma G3X Cup, 2009. A época que o CS 1.6 tava, assim, triste, né? A gente já tava... Acho que eu tinha lançado o Source, meu PC já não rodava tão bem, mas o CS 1.6, enfim. Eu queria muito agradecer a você e o Apoca também, que eu acho que vocês nunca desistiram. E quando o CS, tipo, assim, tava muito mal das pernas, vocês continuaram buscando patrocínios e tudo mais. Eu lembro que a premiação desse campeonato pra gente foi 5 Mouses, Razer... Era duro, né? Não sei o que, que eu nunca consegui nem vender. Era duro, era duro, né? E a gente comemorou. Tive o prazer de jogar esse camp com a Nath, né? Da Ladies. Ela foi nossa capitã nesse camp. E a gente comemorou o campeonato, tipo, maior feliz, eu ganhei uma medalha. Comendo um hot dog no Black Dog na Paulista. Que pra mim também, como eu não sou de São Paulo, que na época... Enfim. Era isso que eu queria falar pra você. Ah, tamo junto. Muito obrigado, viu? Que isso. CS é vida, né? É vida, vida. Muito obrigado aí pelo carinho, viu? Imagina. E, assim, eu infelizmente não tava jogando mais quando a gente ganhou os Majors, né? Eu fui voltar a ter contato com o CS ano passado. Tava também num momento muito ruim no trabalho. Falei, vou comprar um PC. Comprei o PC e voltei a jogar. Tipo assim, a amizade com a Nath nunca parou, né? Mas a gente voltou a se falar mais diariamente também. Enfim, o CS é isso. É uma família. A gente, tipo... Os amigos que eu fiz quando eu tinha 13, 14 anos, eu tenho até hoje. Já faz tempo, viu, gente? Tô velha já. Então, agora também tô começando a streamar. Hoje também, acho que... É o sétimo dia dos sete dias que eu precisava fazer pra conseguir o afiliado. Então, tô muito feliz. Deixa eu pegar o... É uma semana muito difícil também. Não vi minha família esse Natal. Enfim. Acompanho você todos. Tipo, a gente tá jogando aqui. A TV tá ligada na live. E... Enfim, galera. É isso que eu queria falar. Muito obrigada. Boats. Não chorei. Porque é um milagre. Cola lá, ó. Pra mandar as questões só. Tamo junto, né, neném? Tamo junto, né? E... Tamo junto, Bruna. Tamo junto. E... Bom, tô sempre disponível pra jogar. Joga um codezinho também, Galvez. Ah, vamos jogar, viu? Vamos jogar. Vamos jogar. Que isso. Beleza. É isso, galera. Vamos jogar aí pra vocês. Valeu, Bruna. Tamo junto. Eu tenho que sair daqui, né? Como é que eu saio? Ó. Me manda pra tua sala aí. Eu vou lá pra cima. Eu te mando, eu te mando. Eu pode deixar, Bru. Beijo. Beijo, amor. Ah, sem spam, sem spam. É God, velho. Eu falo. Salve, botalhaço. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu querido. Tem no meio aqui do rolê, velho. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu tava, velho, desabafando aí, velho. Ela é muito fã do Gal, velho. Não é de hoje, não. Que onde, onde? Quem não é? Ela tava nervosa, velho. Ela me mandou uma mensagem na Steam. Meu, o melhor presente de Natal. Voltei, voltei. Pera aí. Fala, Thalia. Ah, galera. Agora que eu vi. Se eu não chorei antes, agora eu vou chorar, né? Obrigada, hein? Que bom que eu consegui contar um pouco da minha história. Antes de começar a chorar. Mas muito obrigada, viu? Gente, não tem Ez. Eu não tô sem afiliado ainda. Ai, é difícil. Nossa. Vem cá, Phoebe. Vou chamar minha cachorrinha aqui. Ai, ai, ai. É isso, galera. Tô tentando me recompor aqui. Eu consegui falar tudo o que eu queria falar. Cadê meu rato? O meu rato é muito grande aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ela. Pim, Phoebe. Ela é enorme. Né, bebê? Então. É. Muito obrigada, viu, pessoal? Eu não tô conseguindo acompanhar aí. Todo mundo tá dando follow. Obrigada. É... Ela tá meio desesperada aqui. Acho que travou algumas coisas. Nossa, gente. É isso. Eu acho que muitos de vocês acompanham o Gal e, assim, vivem todas as boas ações que ele fez. É... Por causa da stream e tudo mais. Mas, pra mim, gente, é... O Gal e o Aporca, principalmente, também. Cara, eles deram muita chance pra gente sonhar, entendeu? Então, quando eu era criança, assim, criança, adolescente, com 15, 16 anos, é... É difícil até falar, assim. A gente... Ô, Everton, agora que eu vi o Donate, cara, eu não consigo nem ver as coisas, pelo amor de Deus. Obrigada. Nossa, gente. 30 anos na cara e chorando desse jeito. Parecendo criança. É isso, gente. É... Fico muito feliz de ter essa oportunidade de jogar. Ainda bem que foi o CS, porque no Among eu sou horrível, gente. Pelo amor de Deus. Não me chamem pra jogar Among. E... É isso. É isso. É... O cara é muito mais do que... Cara, o Gal, o Gal, é... Ele dá a vida por esse jogo, né? E agora, por tantos outros jogos, mas, assim... Há 20, tipo, sei lá, velho, mais de 20 anos, entendeu? Não tem edge, gente. Eu não tenho nenhum afiliado. O afiliado vem hoje. Tamo junto demais. Nossa, eu queria muito agradecer a todo mundo. É... É muito rápido. E... Cara, que presente de Natal, sabe? A minha mãe tem 74 anos. Eu fiquei nove meses sem vê-la. Fui vê-la duas semanas atrás. E eu passei o Natal longe dela. Já passei alguns outros, assim, e... E o que tiver que passar, a gente vai passar. Tô conquistando os meus sonhos e tal. Eu... Graças a Deus, hoje eu... Eu consigo pagar um aluguel. Eu consigo ter minhas coisas. Eu consigo... Comprar o PC. Eu consigo fazer muita coisa. E, assim, com trabalho e tal. É... Tive que parar de jogar CS, né? Pra estudar. Tive que parar de jogar CS, né? 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 Legenda por Sônia Ruberti